O caso aconteceu no Parque Aliança do município de Timó. Um adolescente de 17 anos, o Alisson Silva Souza, foi confundido com um estuprador e foi violentamente agredido em via pública. Muitas pessoas, moradores, partiram para cima e começaram a golpeá-lo. Você estava passando vindo da casa da sua mãe para a casa da sua avó, quando de repente alguém gritou, olha o estuprador. Foi assim? Eu estava vindo na casa da minha mãe buscar um dia da bolsa escola. Aí eu estava vindo, eu vi um bocadinho lá com faca, eu precisava que ele queria me assaltar. Ele estava me seguindo, aí na hora eu saí correndo. Aí chegou lá perto de um poste, ele lá me parou lá, pegou no braço e começaram a me bater lá, pegou meu celular. Aí depois lá tinha um lá que disse que ia para mim ir embora. Quando chegou na 18 lá, começaram a me bater de novo, lá na casa da menina, me xingando lá, foi eu que estuprei a menina. Dizem que ia me matar, aí dizem que ia tirar minha roupa para me estuprar também. O pai da menina dizia, o pai da criança dizia que ia estuprar você também, na frente das pessoas. É, tinha um lá puxando meu cabelo, gente queria me matar. Eles te bateram com o que? Chutes, pontapé, o que foi? Facão? Com murro, facão, com talo. Você não deve esse crime? Não, aí na hora o pai dela, o pai dela entrou na cabeça com a irmã dele, na hora. E aí foi levado para a central de flagrantes, lá ficou detido por algumas horas, chamaram a família da suposta criança estuprada e ninguém te reconheceu? Não, ela disse que foi eu que estava passando a mão na parte íntima dela. Na parte íntima. E por que você não ficou? Você foi liberado? Eu fiquei lá, os homens deixaram só e colocaram na grade. Pois é, mas você foi liberado por quê? Hã? Porque não reconheceram. Foi. Olha, ele está com os lábios cortados, enfim, o rosto, muitos hematomas espalhados pelo corpo, tem nas costas, os braços, golpes de facão. Olha só, o rosto aí também, todo marcado da violência, como disse, gente, por pouco não fizeram justiça com as próprias mãos e olha que era injustiça, porque ele está sendo acusado, pelo menos foi levado para a polícia, a polícia não comprovou que ele estuprou, que ele é estuprador, foi liberado horas depois da central de flagrantes e aí a família quer justiça. É verdade que ele estava passando e alguém gritou, olha o estuprador da criança? A mina disse que isso, olha o estuprador, é aquele, esse é o estuprador. Ele falou, olha a gente pegando um menino. Olha a revolta, a dona Raimunda é a avó, o rapaz tem 17 anos, está aqui, então disse que vai procurar a providência, a família está revoltada realmente, ele mora no bairro Angélica, na Vila Angélica, em Timão, o caso foi no bairro vizinho, que é o Parque Aliança. Então, o caso foi parado na central de flagrantes, repito, ele foi liberado, mas a família disse que não vai parar por aí, vai atrás da questão porque quer realmente provar que ele é inocente e os pais da criança supostamente estuprada também precisam esclarecer o fato e a polícia precisa localizar o verdadeiro estuprador em Timão.